Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guarda o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guarda o mundo em mim Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez os olhos meus não chorar, mas enfim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim